Música O grupo de trabalho do Programa Estadual de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores Sociais e Ambientalistas do Rio de Janeiro, esteve na Alerje para homenagear o presidente da Casa, deputado André Siciliano, e a deputada Renata Souza, pela criação do Projeto de Lei 1061 de 2019, que garante a proteção aos defensores de direitos humanos no Estado. O coordenador do grupo, Felipe Carvalho, ressaltou a importância de contar com as polícias militar e civil para apoiar a atuação dos defensores e protegidos pelo programa. Trazendo o Estado do Rio de Janeiro para a proteção, veio o apoio da polícia militar, da polícia civil, na proteção dos defensores de direitos humanos. Um exemplo, nós temos um conselho deliberativo ainda na ocasião, como um grupo de trabalho, quando tem, aí nesse local temos a presença do representante da polícia militar, que é o Major Elton, ele destina aos batalhões de todo o Estado do Rio de Janeiro, rondas e ponto focal e até escolta quando necessário para a proteção das defensores e defensores de direitos humanos. Para a deputada Renata Souza, o projeto será fundamental para garantir também a liberdade de expressão e a proteção ao meio ambiente. A parlamentar destacou o apoio do governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que liberou o orçamento para o programa. Nesse momento a gente tem que defender o óbvio. O óbvio é, hoje, aqueles e aquelas que estão num processo de vulnerabilidade, são justamente aqueles que defendem o meio ambiente, que defendem a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão não pode ser uma liberdade de opressão. Aqueles também que defendem o direito à vida. Então, esse programa, na verdade, inova a possibilidade do Estado do Rio de Janeiro se preocupar com esse processo. Então, nesse sentido, a gente ter da própria Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos também um aporte de cerca de um milhão para esse programa é fundamental. O subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos de Campos dos Goitacazes ressaltou que a medida vai dar visibilidade à luta em prol dos direitos humanos. Como protegido e ameaçado, ele também lembrou que é uma testemunha viva da importância do programa. Esse programa vem para visibilizar as problemáticas que sobrecaem sobre todos aqueles que eles precisam no interior. Sofri, como falei, dois atentados, várias ameaças e, muitas das vezes, a polícia ou qualquer outro setor do poder público deveria proteger a gente e não está tão presente. Então, esse programa vem para dar esse suporte, fazer essa ponte, fazer essa ligação. Então, encaro como muito importante e de extrema importância e necessidade para todos nós. Tchau, tchau.